Na altura, exatamente, em 1960, me dá-se um fenómeno e são tomadas medidas extremamente significativas relativamente às questões polinárias e diretamente com Portugal. Refiro-me à resolução de 1514 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é de 14 de dezembro de 1916, reparem que as questões coloniais nunca tinham sido tratadas, nomeadamente a da Argélia, nunca tinha sido tratada no Conselho de Segurança, porque no período da Guerra Fria, as questões mundiais ligadas à segurança nunca tinham um entendimento comum entre os Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, estava arredado do Conselho de Segurança o tratamento de questões coloniais, porque as antigas potências coloniais, nomeadamente a França, que tinha a ver com o Conselho de Segurança e os Estados Unidos também, e também a Inglaterra, não estariam de acordo com as posições da União Soviética e, portanto, não haveria por sucesso. Os países com capacidade de veto no Conselho de Segurança nunca chegariam ao acordo sobre resolução de conflitos e, nessa altura, como sabe, o Conselho de Segurança esteve bloqueado há anos e anos para resolução de conflitos. Portanto, cabia apenas à Assembleia Geral pronunciar-se sobre estas matrículas. E a resolução de 1514, que aqui está transcrita na Íntegra, é claríssima, não pode ser mais clara relativamente à necessidade de se proceder às colonizações. Eu chamo a atenção aqui para o artigo 12º, que usa a palavra solenemente, proclama a necessidade de tornar rápida e incondicional, de pôr termo rapidamente e incondicionalmente ao colonialismo em todas as suas formas e muitas reflexões, com vista a obter uma completa liberdade de independência. Quer dizer, a forma não pode ser mais radical, mais clara, mas, como sabe, e trataremos isso em detalhe, Portugal entendia que os povos coloniais, sob o domínio português, não eram e, por isso, no dia seguinte, a própria Assembleia Geral, em 15 de dezembro de 1960, estabelece a resolução de 1541, estabelecendo os princípios a que deviam obedecer as descolonizações. Estão aqui todos referidos, nós não teremos tempo de os ler, são 15 princípios, não estou a erro, não, são 12 princípios, que configuram completamente todas as situações em que deviam ser satisfeitos. O artigo 73 da carta, o artigo 73, como nos recordam, trata das questões de relatórios e dos reportes que as potências coloniais deviam fazer à comissão encarregada na ONU, na altura, a comissão dos 7, depois veio a ser a comissão dos 24, sob matérias coloniais. Portanto, estes princípios, que eles deduziam-se naturalmente da própria leitura da carta, mas, para que não houvesse dúvidas, a Assembleia Geral estabeleceu os princípios. E, no mesmo dia, disse a Portugal, muito concretamente, como é que devia tratar as questões do artigo 73 e quais eram os territórios que Portugal devia considerar como sujeitos ao artigo 73. Esta questão é decisiva. Quer dizer, Portugal disse que não tinha colónias e as Nações Unidas, na sua Assembleia Geral, dizem que, Cabo Verde, reparem que até as designações são as da Constituição Portuguesa. Cabo Verde, a Guiné, chamada Guiné Portuguesa, São Tomé e Príncipe e as suas dependências, São João Batista da Jolá, Angola, incluindo o Enclado de Cavinda, exatamente como era expresso na Constituição Portuguesa, Moçambique, Goa e as suas dependências, chamado Estado da Índia, Macau e as suas dependências, Timor e as suas dependências. Isto ficou completamente claro que estes territórios, colónias portuguesas, estavam sujeitos ao artigo 73 da Carta das Nações Unidas. Eu penso que isto é uma questão chave porque legitima a guerra colonial que iria começar e torna juridicamente, internacionalmente, coberta juridicamente, a guerra que havia de começar primeiro em Angola, depois na Guiné, Moçambique e, enfim, para as dependências das escolas portuguesas. Repare-se que isto se passa em dezembro de 1916. Em esta última, aliás, elas são de 14 e 15 de dezembro de 1916. A partir daí, os movimentos independentistas das escolas portuguesas tinham toda a legitimidade jurídica internacional para incitarem as notificações.